A gente está aqui para comemorar os 88 anos do CREA Rio. Agradeço ao CREA e ao presidente por todo o apoio que eles dão ao programa, principalmente para a gente conseguir evoluir e realizar as nossas atividades a nível estadual. Hoje o CREA Rio no Rio conta com mais de 10 mil associados no programa e esse é um número que só está crescendo, ainda mais com a interiorização do programa.